Olá meus amigos, sou o professor César Bodão e hoje estou aqui para mais um tópico de conhecimentos pedagógicos para você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o concurso aí, tá? Então vamos lá. Ó, a primeira coisa diz respeito à formação do pensamento lógico da criança. Primeira coisa não, este é o tópico que nós vamos trabalhar. Pensamento, a formação do pensamento lógico da criança. Quando nós falamos disso, falou em pensamento, formação do pensamento lógico, nós pensamos já na teoria piagetiana, tá? Então, nós estamos falando de Piaget. Falou em formação do pensamento lógico da criança, nós estamos falando do Piaget, que é a abordagem que o FGV vai contemplar e vai querer que você saiba, tá? Então aqui o que nós vamos ver? Nós vamos ver quais são os processos de formação lógica que a criança tem, tá? E quais as etapas de formação lógica que são essas, são aqueles períodos, né? Sensório-motor, o motor, aquele negócio todo que sempre cai nos concursos aí, tá certo? Então vamos lá. Ó, primeira coisa é a pergunta, essa pergunta que não quer calar, essa pergunta que vai formular toda a teoria, ou que vai embasar toda a teoria piagetiana a respeito da formação do pensamento lógico, que é, como o sujeito conhece e fornece explicações cada vez mais objetivas e mais abrangentes sobre o mundo? Como é que ele faz isso? Como é que a teoria piagetiana vai trabalhar essas perspectivas na formação lógica, tá? Então, eu já posso, do que eu já vi das aulas até agora, eu já posso informar que, ou do que nós vimos até agora, né? Que essa explicação objetiva, ela se dá na interação do homem com o objeto, na interação do homem com os outros homens, e aí eu já estou falando também do Vigotes, que são dois nomes fundamentais nesse processo, tá? E no conhecimento e na experiência que as pessoas vão tendo no decorrer da sua vida, nessa interação do ser com o social, do ser com o outro homem, do ser com os objetos, tá? Então vamos lá, olha, presta atenção aqui, ó, o homem aprende ao longo de sua vida, do nascimento até o último estágio da sua vida, acho que nós já falamos basicamente, mas é isso que embasa a teoria do desenvolvimento segundo piagetiana, desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem. Então o homem aprende ao longo da sua vida, desde que ele nasce. Aliás, alguns hoje já falam que desde a barriga da mãe, você vai estimulando, ele já vai aprendendo, ele vai aprendendo, ele vai aprendendo coisas novas, e essas coisas novas que ele aprende, vão dando suporte para aprender outras coisas e outras coisas e outras coisas, tá? Então, tudo o que a pessoa sabe, ela vai usar para aprender outras coisas, sempre, no longo, no decorrer da sua vida, tá? Estamos sempre aprendendo coisas novas. Hoje, coisas novas surgem a todo momento, principalmente em relação às novas tecnologias, tá? Então, olha só, através da teoria de Piaget, é possível compreender o desenvolvimento humano, e como esse dado sujeito se constitui como sujeito que pensa, que interage, que se desenvolve no meio em que vive. Então, uma pessoa pensa, interage, assume vários conhecimentos, consegue adquirir vários conhecimentos, e ela vai se desenvolvendo nesse meio. Quanto mais estímulos, mais conhecimentos ela tem, mais conhecimentos ela vai adquirir ainda para se desenvolver numa sociedade, na sociedade. E numa sociedade igual a nossa, em que conhecimento é fundamental para a sobrevivência, saber fazer isso, saber construir isso, e aprender isso na escola é fundamental, tá ok? Então, aqui, o que nós temos que saber dessa parte? O homem, ele vai, ele nasce, e a partir do seu nascimento, ele vai aprendendo, 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 e o que ele aprende serve de base para que ele vá aprendendo mais coisas que vão servir de base para que ele aprenda outras coisas, tá? Então, é nessa forma que eu tenho, que eu desenvolvo o processo de aprendizagem, a lógica desse processo de aprendizagem. Isso vai servir também para que nós entendamos depois como é que se dá, por exemplo, para a escola ciclada, tá? Fundamental isso, ok? Vamos lá. Os atos intelectuais são entendidos como atos de organização e de adaptação ao meio. Organização e adaptação ao meio. Ainda afirmou que os princípios básicos do desenvolvimento cognitivo são os mesmos do desenvolvimento biológico. Por isso que essa teoria é chamada de teoria biológica, tá? Porque o desenvolvimento cognitivo, ele é... Os princípios são os básicos, são os mesmos do desenvolvimento biológico. Se há algum desequilíbrio, você tem problemas de aprendizagem. Os famosos problemas de aprendizagem, tá bom? Outra, vamos lá. Olha, do ponto de vista biológico, a organização é inseparável da adaptação. Organização e adaptação. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso. Então, são dois processos complementares. Organização e adaptação. O que é isso? Presta atenção. Basicamente, depois a gente vai ver certinho aqui. A pessoa organiza, aprende, tem um equilíbrio desta aprendizagem. Depois ela tem um desequilíbrio porque ela vai reconstruir, ela vai construir, ela vai usar isso aí para construir outros conhecimentos a partir desta base, tá? Então, assimilação, equilíbrio, desinformação, que seria a quebra desta informação, para poder aprender outras coisas, tá? Então, aqui. O primeiro, a organização, é o aspecto interno do ciclo do qual a adaptação constitui aspecto externo. Então, uns tem a ver com aspectos internos, biológicos, e outros tem a ver com os aspectos externos da aprendizagem, tá? Então, aqui. Entender o processo de desenvolvimento compreende entender os processos de organização e adaptação do ponto de vista intelectual, chamados conceitos do desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento que envolve a capacidade de aprender. Então, aqui, esquema, é isso aqui, esquema, assimilação, acomodação e equilibração, tá? Vamos ver cada um deles separadamente. Então, isso aqui é importante que você anote no seu caderno e coloque aí na frente quais são os conceitos para que você possa depois entender como é que se dá esse processo na aprendizagem, tá? Então, vamos primeiro para o primeiro item, que é o esquema. O que é o esquema? É um conceito desenvolvido pelo Piaget que descreve os mecanismos de adaptação do indivíduo com o objetivo de estruturar e impulsionar seu desenvolvimento cognitivo, tá? Então, é um conceito que diz o seguinte, ó. Ele vai descrever o esquema como se fosse um organograma de como se dá a aprendizagem segundo o Piaget. E ela se dá da seguinte forma. Primeiro, pela assimilação. O que é assimilação? Processo de aprendizagem pelo qual a pessoa integra um novo dado de percepção, motor ou conceitual, nos esquemas ou padrões de comportamento já existentes. Então, eu observo, pego, integro um novo dado, uma nova aprendizagem para que eu possa, através desta aprendizagem, aprender outras coisas, tá? Então, o que acontece? Assimilei um conteúdo novo, comportamento novo, alguma coisa nova da minha interação com o conhecimento, com as letras, com os livros, com a minha comunidade, que me interessa. Obviamente que aí o interesse está proposto. Então, eu peguei um conteúdo novo, digamos assim, tá? O que é que vai acontecer? Ela vai pegar esse conteúdo, integrar esse conteúdo, certo? E vai, depois disso, fazer o processo de acomodação. O que é que é o processo de acomodação? Então, vejam bem. O primeiro, assimilação. A pessoa integra um novo dado, um novo conhecimento. Depois, ela faz o quê? Acomodação. Processo cognitivo pelo qual uma pessoa é integra, classifica um novo dado de percepção. As estruturas cognitivas prévias. Então, é sempre um ciclo de aprendizagem, tá? Então, assim, o que eu já tenho de conhecimento, eu vou integrar a um novo conhecimento. Depois, eu vou fazer o quê? Acomodar esse novo conhecimento. E depois, eu vou fazer o quê? A chamada equilibração. O equilíbrio, tá? Então, a acomodação é pegar esse conhecimento e incorporar esse conhecimento que eu fiz aqui na assimilação. Eu vou acomodar aos conhecimentos que eu já tenho. Eu vou incorporar esses conhecimentos que eu já tenho. Para poder o quê? Para poder aprender novas coisas, novos conhecimentos. Então, aqui, ó. Ele integra, integra esse novo dado às estruturas cognitivas prévias que ele já tinha. Quando confrontada com o novo estímulo, a criança tenta assimilar e esquematizar com os que já existem. Tá? Então, ela pega aquilo que ela tem, aquilo que ela já viu, acomoda para poder criar um novo conceito, criar uma nova perspectiva de aprendizagem. Aprender uma coisa nova. Então, é simples assim. Eu tenho um conhecimento. Eu vou pegar esse conhecimento que eu tenho, incorporar a outros conhecimentos, acomodar para poder aprender essas coisas novas, que é o próximo passo, chamado de equilibração. Equilíbrio é um estado de balanço entre assimilação e acomodação. Quando acontece uma desequilibração, a criança busca o equilíbrio para poder assimilar e acomodar. É sempre um processo. Assimilo, acomodo e equilíbrio. Por quê? Porque eu assimilo aos conhecimentos que eu já tenho, acomodo aquilo para poder, no equilíbrio ou no desequilíbrio, aprender alguma coisa nova. Então, eu sempre vou aprender alguma coisa nova com o conteúdo que eu já tenho. Incorporar esse conteúdo novo, acomodar para aprender outra coisa. É nesse processo que se dá a aprendizagem na construção do conhecimento, segundo o Piaget. Bom, então, para o Piaget, as mudanças cognitivas resultam de um processo de desenvolvimento. As mudanças no processo de aprendizagem resultam em outros processos de aprendizagem. Então, o que eu tenho que assimilar aqui do Piaget? Do Piaget é simples. A ideia é muito simples. Claro que essas palavras, assimilação, acomodação, você precisa ter, você precisa entender porque de repente cai dessa maneira. Equilibração, tal, 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 tal. Mas eu posso colocar simplesmente isso aqui. Eu posso ter simplesmente quais os processos... Opa! Tá? Opa, opa, opa. Aqui, vamos lá. Tá aqui. Quais os processos de desenvolvimento segundo o Piaget? Quais os elementos de desenvolvimento segundo o Piaget? Então, eu vou ter esquema, que é o organograma total. Aí eu vou ter a assimilação, que é um processo pelo qual a pessoa integra um novo conhecimento, quer dizer, um novo conhecimento colocado já junto ao conhecimento anterior. Depois a acomodação, que eu vou acomodar isso que eu já aprendi. E depois a equilibração, que eu vou usar o que eu já aprendi para aprender coisa nova. Depois que eu aprendi, eu, de novo, acomodo para aprender outras coisas, para aprender outras coisas. Tá? É sempre assim. É um processo cíclico que vai durar até o final da vida. Tá? Então, aqui, ó. Processos coerentes de sucessivas mudanças qualitativas das estruturas cognitivas, chamados de esquemas. Tá? As estruturas vão mudando, porque você vai aprendendo coisa nova, você vai acrescentando ao esquema outros elementos. De cada estrutura, isso é uma perspectiva mudança, deriva da estrutura procedente. Então, cada estrutura que eu tenho vai derivar da estrutura que está depois, que vai derivar da estrutura posterior, a posterior, a posterior. Sempre uma utilizando para ser formada, para formar a outra. Então, não por coincidência, os ciclos de aprendizagem funcionam assim. Tá? Então, os ciclos de aprendizagem funcionam como? Como é que deve funcionar a escola ciclada? Se cair alguma coisa dessa, você já sabe. A escola ciclada funciona. Você aprende uma coisa. Essa coisa que você aprendeu deve ser motivo para você aprender outra coisa, para aprender outra coisa e outra coisa. Certo? Então, o que acontece? Numa escola ciclada não há reprovação. Porque, teoricamente, se o aluno aprendeu o que ele tem que aprender num ciclo, ele vai ter elementos para que no outro ciclo ele possa aprender também. Então, não há por que ter reprovação. Isso causa um problema terrível, porque as pessoas no Brasil, principalmente os professores mais antigos, estão com o pé na escola ciclada, mas com a cabeça na escola seriada, que reprovava. Então, ele quer que o aluno reprove, mas não há reprovação. E aí, há esse conflito, e aí todo esse problema é relacionado ao ciclo. Mas, na verdade, esse é um dos problemas. Existe o problema da superlotação. Como é que você faz isso? Dá a avaliação, que é diferenciada. Um monte de coisa. Do pouco do salário do professor, tudo. Estrutura, precisa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso. Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Marcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20%, apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então, clique aqui embaixo, que você tem um link, esse link vai direcionar você lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total. Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas do professor Marcia Gil. Investimento, apenas R$ 80,00, dois professores, prazo de acesso, 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, está certo? Cargo horário, 84 horas, atualmente, eu digo atualmente, por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias, nós podemos ter alguma atualização, e esse módulo recebe todas as atualizações, todas as atualizações durante esse período. Quantidade de aulas, 109 horas. Ou seja, só aqui na Lá Concurso, você pode ter certeza que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes no mercado. Existente no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau.